Fui eu quem Fui eu quem não matasse, se fez tarde de tristeza Fui eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu quem noites frias se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu quem primavela, tu não vi os flores E o sol Nas manhãs de dezembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Nas manhãs de dezembro Nas manhãs de dezembro Nas manhãs de dezembro Nas manhãs Fui eu quem se fechou no mundo e se guardou loucura Fui eu quem no esforço se guardou na diferença Fui eu quem no meu saco se pensava em desistência Fui eu quem conseguiu ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu quem noites frias se sentia bem E na flor então sem ter ninguém Fui eu quem primavera o sono virou as flores Fui eu quem noites frias se sentia bem Fui eu quem noites frias se sentia bem Fui eu quem noites frias se sentia bem Noites frias se sentia bem Noites frias se sentia bem Fui eu quem noites frias se sentia bem